E sábado é dia de maratona do brinquedo aqui em Itajaí. Cerca de 200 voluntários foram às ruas para pedir brinquedos, para fazer um Natal de muitas crianças, sabe o que? Muito, mas muito mais feliz. E você também pode ajudar. O Natal se aproxima e para garantir a entrega de presentes para todo mundo, o Papai Noel conta com muitos ajudantes, que já estão nas ruas de Itajaí pedindo a doação de brinquedos. São voluntários da campanha Maratona do Brinquedo, da RIC TV Record, em parceria com a Univale. Quem não tem a doação já no momento, a gente marca a rua e o endereço e retornamos na semana que vem para arrecadar o brinquedo, a pessoa se organizar. A gente também recebe o auxílio da universidade, então a gente também se doa um pouco, a comunidade também acaba se doando em prol das crianças que precisam. Cerca de 200 voluntários participam da campanha. Este grupo se dividiu no bairro Fazenda e bateu na casa do Seu Antônio, que já se comprometeu em separar um brinquedo para doar no próximo sábado. Eu acho isso maravilhoso, né? Essas crianças que, coitados, não tem brinquedo, não tem dinheiro, os pais não têm dinheiro para comprar brinquedo para eles, então isso é uma maravilha. Os brinquedos arrecadados na campanha vão ser doados para as crianças de baixa renda de Itajaí. E você pode ajudar doando um brinquedo em bom estado para os voluntários que circulam pela cidade ou nos pontos de coleta da campanha, espalhados em diversos estabelecimentos de Itajaí. Aí nas próximas semanas, esses voluntários retornam às ruas para arrecadar novos brinquedos em três bairros de Itajaí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.